Bom dia, bom dia, bom dia galera, tamo junto para mais um dia de trabalho E hoje galera, é dia de seu feio, dia de soltar a bomba, nem comer carne, nem comer milho Mas, hoje é dia 28 de junho, isso mesmo, daqui a pouco eu vou ligar o aplicativo Já saí, agora são 11h40, eu vou ligar o aplicativo só uma hora hoje Aí, galera, hoje eu fui na barraca de fogos, comprei umas bombinhas para soltar hoje à noite Que eu acho que eu não vou trabalhar de noite hoje galera Então, vai ter festa né Aí, comprei pouquinha bomba por enquanto, por enquanto, por enquanto Comprei essas bombinhas Olha, olha, olha Para soltar hoje Estou muito esperançoso para ver essas duas bombas aqui Foi carinha, 50 conto cada uma Aí, eu comprei galera Comprei esse negócio aqui também Candelinha 30 tiros Comprei 4, 4 dessa, uma tá aqui no chão Comprei essa chuvinha aqui para minhas crianças soltarem Ela demora bem muito, gostei muito dessa chuvinha aqui Essa estrelinha aqui, mini ouro Só comprei, hein Ela vem assim galera Ela vem assim ó As crianças gostam né O cara me deu esse traque bebê aqui ó Traque bebê É, vamos ver se é bom E esse aqui eu gostei galera Esse é um dos melhores traque bebê Que tem É importado ele galera Eu comprei ele ontem Oh, no São João Vem sem, ele não falhou nenhum Sai de mim Nenhum falhou Vou ligar, abre aqui Olha como menina aí galera Olha, olha Olha, olha Olha, olha Amarela Esse é bom Muito bom Dura Vem sem dele galera Gostei Valeu a pena Paguei 10 reais só nesse Aí eu comprei esse aqui galera Para testar Nunca comprei ó Snipe, colo, crack Contei 12 unidades Vamos ver como é que é isso Vamos ver né Comprei também Esse negócio que está estradando no chão Que é bolinha de fogo Bora soltar também Isso aqui ó Estralo Estralo Big estralos Mais um E os principais da luz Essa aqui ó Piromania Fogos Foguetão de Borboleta Vamos ver como é que é a caixa dele Foguetão de borboleta Aqui vem a base Para soltar E aqui vem Olha como é grossão galera Olha Vamos deixar aqui do lado E também galera Comprei esse aqui ó Da piromania Falso também Foguete Estrela Prateada Vamos ver também Vamos abrir aqui Para ver como é que é E também vem a base dele Galera Olha a diferença De esse Para esse galera Olha Fica Pegando Uh Bora lá Então O meu fogo Desse ano Do São Pedro É esse Se vocês não viram O fogo Do São João Eu vou deixar um card aqui E de noite Eu vou soltar Para vocês Ok Então fica aí Aguarde até daqui a pouco É pessoal Boa tarde aí Agora são Uma hora e quarenta minutos Bora ligar os aplicativos Aqui Vamos ligar Esses giros Aqui Estamos online Bora ligar O iFood Estamos online Pessoal Agora é só esperar Tocar né Bora lá Enquanto isso Fica indenteado Pois é galera Já é de noite Na verdade E eu Não trabalhei hoje Galera Felizmente Não trabalhei hoje Porque surgiu Um compromisso Para fazer Porque eu estava Ajudando aqui Na arrumação Da festa De São Pedro Ok Como hoje é São Pedro Aqui na minha cidade De ele saltar a bomba De ele comer tudo Eu vou mostrar tudo Para vocês Vocês não vão ficar Sem vlog Ok Vou soltar Essas bombonas Daqui a pouco Vou mostrar Tudo Para vocês Galera Vocês não vão perder Nada Então Já me segue Aí galera Sem vídeo Vocês não ficam Ok Nem que seja Qualquer coisinha Eu vou mostrar Para vocês Agora é assim Aqui Tamo junto E se você está Gostando Da minha Da minha Nova série No meu canal Deixa Deixa aqui Nos comentários Galera Eu estou vendo Muita gente Visualizando Eu estou adorando As visualizações De vocês Meus vídeos Nunca batem assim Um atrás do outro Seguida 200 300 Visualizações Um atrás do outro Estou amando Vocês vão gostar Demais Eu estou presto A comprar uma câmera Para ter Motovlog Só estou esperando Juntar um dinheirinho Que é 240 reais A câmera Então Eu vou comprar Eu vou comprar Eu quero trazer Uma qualidade Top Para vocês Ok E Bora lá Vê como foi Como vai ser Meu São Pedro Ok Bora lá São João Continua aqui Galera Oi Todo mundo aqui Soldando bomba É carro passando No meio da frente Todo mundo Puxa o vasqueiro ali Na meia hora Para acender o fogo A fogueira ali Não pega A fogueira É f***a, velho! José, vira o papai! Não pode segurar a porta. Aparada! Aparada! é agente eu estou com o garoto eu não vou ficar muito alto eu vou ficar muito alto eu não vou ficar muito alto o cara o cara o cara o cara o cara o cara Pois é, galerinha Acabou o meu São João O meu São Pedro Foi maravilhoso, eu gostei demais Se divertir minha família É top demais Então, vocês puderam acompanhar Tudo aí Se vocês gostaram, galera, desse conteúdo Mais assim Estilo vlogzão mesmo, mostrando mais O meu dia a dia Deixa o like e se inscreva aqui no canal Eu vim te dizendo aí Sim Se eu quisesse Viver de motoboy, galera Eu vi um comentário aí dizendo Que eu saísse da minha cidade Galera Eu vou dar uma explicação aqui pra vocês Eu estou fazendo O iFood aqui na minha cidade Eu sei que é fraco Ok? Eu tenho outro emprego, ok? Então Eu estou fazendo esse Esse assunto do iFood aqui no meu canal É pra trazer conteúdo aqui pra vocês, galera E ganhar o dinheirinho extra também, né? Quem não quer mais o dinheirinho na conta, né? Eu ouvi um comentário aí dizendo Isso aí Eu fiquei um pouquinho triste, mas Eu não vou parar não Entendeu? Eu vou mostrar todo santo dia Se dá resultado, se não der Se deu, se não Não importa Pelo menos eu estou ganhando uns 300 contos por semana Já está bom demais pra mim É um extra, beleza? Aí eu dou 6 reais na moto 200 fica pra mim Pronto Tá bom demais 200 contos Tá bom demais Ai, papinha Tá bom demais É que esse mês, galera É mês de festa aqui na minha cidade, ok? É mês de São João Todo mundo gasta dinheiro com bomba Que nem vocês viram aí os vídeos aí E é assim mesmo, galera Então Se vocês gostam do meu conteúdo aqui, velho Deixa aquele like E bora crescer junto Beleza? Bora crescer junto E Eu sei que esse ano vai ser top demais pra nós aqui Beleza? É nóis E valeu, galera Por mais esse vídeo gostosinho de fazer, né? Tamo junto até amanhã